Se tem ar no meu, tem que ser o mesmo homem Acima da média e eu já botei Devei um ciclo da hora, vacinei Saudade agora me enrola Se der certo a gente avaliza o nosso status Se der errado a sorte é do nosso ar Que assistiu a gente Se abandrem essa mente E bagunça a minha vida Que vira minha cama Que o coração morre Que o nosso oceano Que vai lutar a mesma hora E não tem que ser assim Tem que ser gostoso agora E bagunça a minha vida Que vira minha cama Que o coração morre Que o nosso oceano Que vai lutar a mesma hora Não tem que ser assim Tem que ser gostoso agora E bagunça a minha vida Que o nosso oceano Que vai lutar a mesma hora Que vai lutar a mesma hora Chega lá Chega lá A luta da parede De saco de louco Que vai lutar a mesma hora E por rádio Que også enviare A bolsa da minha vida Que vira da cama Que o coração não briga Que vai lutar a mesma hora Nunca disse a Cébélios, nós acordamos Então vamos agora Vá-la de vinha, adivinha Né anê-la, não vou achar Néan, a dia de offensão Néan, a dia de condecuador Néan, a dia de offensão Nunca disse a Cébélios Néan, o mar e não vou achar Néan, a dia de offensão Néan, a dia de offensão Néan, a dia de offensão Néan , a dia de offensão Não tem que ser pra sempre, tem que ser gostosa agora